Voltamos mais um vídeo com vocês de gatinha Bararina Olha, ela tá muito cansada, ela precisa jogar, comer, tomar banho, dormir Olha, tá frita? Mas primeiro ela vai pôr pra dormir Olha, comprar a Eira, já acordou Porque ia demorar muito pra gravar pra vocês, né? Aí ia sair por você Olha o aninho, gente Olha Pode jogar, gravar o vídeo Vamos gravar um vídeo Fazer um vídeo Nossa, não dá pra fazer um vídeo? Nossa, gente Tem muita coisa Gente, melhor sair Nossa, gravei um Fiz um vídeo Nossa, número zero O número um Né? Olha Olha Vamos ver se dá Mesmo Nossa, gente, tá gravado Aeira Nossa Olha o que ela faz Tadam Ó Ela não é igual gatinha que ela lava assim sozinha Ela só fica assim, parada Ó Ela não lava A gente que lava Olha Vamos pra próxima Agora ela tá indo Olha Comprei umas comidinhas pra ela Ó Vamos jogar primeiro, né? Olha que legal Esses joguinhos Só tem um pouco Esse só pra baixar Olha Elas são assim, ó Todas aqui Só que eu não baixei algumas delas Olha Essa era a gordinha Essa aqui Vamos jogar ela De salto Saltinho Pulo Olha Tem que pular acima das caixas Aqui Ah Já vem começando Perdendo, né, gente? Já vem começando Perdendo Nossa, tá travando, gente Tá travando Né Nossa, gente Tá vendo que tá travando? Nossa, gente Tá difícil Melhor no Pequê Pequês Dá um pausa aqui E vamos pro outro Tá muito difícil Sabe qual é o do Pequê Pequê? É esse daqui Olha Olha Virar o vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho É muito fácil Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Isso vai ser difícil Ah Tira o zero, gente Não Não, gente Já curtiu já, né, gente? Vamos lá Olha Dá pra gente escolher uma roupinha Já que eu tenho um dinheiro, ó Bastante dinheirinho Agora vamos jogar aqui Olha Ela tá muito feliz agora Não tá assim pra baixo a cabeça Olha Vamos trocar a roupinha Olha Escolher a roupinha A cor Mas não vou escolher não As cores Os cabelos assim, ó Tão bonitinho Ainda bem que é com isso Nossa Não vou fazer isso, não Eu não vou gastar Olha Ela Ela gira Uhul Uhul Dá pra ver o modelo dela Vamos ver Ó A cor dela A cor dela fica nessa frente Olha só Toda preta com a roupa Comida Olha só que ela É um pouquinho Uma cinza Né? Né? Ó Vamos escolher uma Olha, gente Que bonitinho, né? Olha só Olha Que bonita Aquela Volta Olha só Mas eu quero Aquele azul Que é bonito É bonito aquele azul Olha só Ó Essa daqui Olha só Essa preta É muito bonita Cadê aquele azul? Qual o pão? Esse daqui Ó Deixa eu ver Toda bonitinha Toda bonitinha Aquele vermelho comida Comida Com esse vermelho aqui Será? Só que não dá Pra comprar Assim vermelho Olha Gente Gente Olha só Eu comprei Muito legal Essa roupinha Roupinha Roxa Será que eu tenho Uma luva de Roxa? Deixa eu ver Se eu acho Olha só Melhor Que ficar Assim Assim Melhor Aí Pronto Ai Gente Fiquei Assim Nossa Gente Que bagunça Né? Que a gente Faz Tudo bem Né? Mas cadê? Mas cadê? A mão Olha só Olha só As sainhas Olha Tem várias Ó Dá pra eu ficar de casa Olha Olha gente Que bonito Olha só Gente Tá de brincadeira Né? Eu gastei Eu gastei Aê Cadê as luvinhas? Ela disse Ela disse Vou ficar com cem Cem Nossa Vinha Olha quanto Olha Esse já abri Esse tá fechado Esse tá fechado Então A gente tem que ganhar Um baú Diz Será que tem um baú Ai Gente Do céu Olha que bonitinho Eu quero esse Ela vai ficar assim Né? Por exemplo Deixa eu trocar os olhos Os olhos Sapatinhos Né? Bonitinho Deixa nesse daqui Olha Nesse Agora Eu vou pôr Esse daqui E o pôr o cabelinho Sabe qual cor? Azul Bem bonitinha Essa Aê Agora Vamos trocar os olhos Olha Esse Até que tem um vídeo Né? Ficou bem Azulzinho Ficou bonitinho Né? Quando eu tenho dinheiro Eu não vou Eu não vou gastar Né? Então Eu não vou comprar Essa azul Essa azulzinha Vou ficar com a Olha Essa vermelha Tem que ser com estrelas Quantas estrelas que eu tenho? Ah gente Tem que ser com o baú Tem que ser com o baú azul E é um nome Nossa Esse verdinho Tá bom Né? Ela vai pra Balerina Vamos lá Ó Olha só Ela é muito legal Até ganha prêmios Ai gente Eu por Ai gente Tem essa coisa aqui Que legal Tem uma coisa nesse Na maquiagem Tá vendo? Olha só Olha que legal Olha que brilhante Gente Vou por roxo Eu vou por roxo Dá pra apagar Gente Dá pra apagar Ó E dá pra pôr as mãos Olha só Vou pôr essa de volta Olha Eu vou deixar Agora Vamos por Essa Essa não Essa daqui Essa eu gosto Ah gente Eu não acredito Não Gente E agora Olha Olha a partinha Gente Dá pra pique Olha só Olha só As unhas As unhas Agora sim Agora brilhante Tem essa azul Olha Até que eu gostei Vamos nessa Faltou tudo roxo Já que os outros Tão caro Né? Olha Duas estão prontas Só falta três As unhas Dela Essa nota Data de oito De fevereiro Ele continua recebendo É No dia vinte e cinco Do treino de dois mil e vinte É No preço unitário Aqui De cinquenta e três E agora o outro O outro Agora a mãozinha A mãozinha não tem, né? Que peninha Olha Tem dez dias Para fazer a sua defesa Se ele não conseguir provar Que ele Ai, gente Não Nossa, gente Nossa É preciso Olha Eu vou fazer a Arr Vamos fazer um vídeo? Um vídeo Olha Esse daqui Tá precisando De médico Ela tá feliz Até aqui, né? Mas o que que é isso? Pra precisar Ae 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 Pode fazer a arte Agora eu vou fazer bonito Bem bonitinho pra vocês Vou mostrar bem bonito Ae, ra Ai, ai, machucou Olha Ai, tá errando, gente Melhor ir pro médico Tá ficando uma dança bem rato Ai, não De machucar mais ainda Ai Tá fazendo muita dança Ai, gente, machucou Olha, eu queria ter vestido E rosa Cabelinho Olha, dança Olha, tem uma gência Olha, tá tudo machucado Ai, que susto Olha, gente Vários esqueletos Olha só que legal Agora É bem grande Gente, gente Olha, muito legal Ó Então Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Inscreve no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau